Mais privacidade e garantia de direitos dos internautas brasileiros. Foi sancionado o marco civil da internet. Protege a privacidade dos cidadãos, tanto na relação com o governo, quanto nas relações com as empresas que atuam na internet. Número de mortes causadas pela dengue cai 87% nos três primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2013. E veja também, a partir de agora, hospitais da rede pública vão oferecer exames de imagem para detectar alguns tipos de câncer. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novo sistema eletrônico vai aumentar a fiscalização do pagamento pelas empresas ao FGTS. Lançado o portal único do comércio exterior, que deve tornar mais rápido e transparente o processo de importações e exportações no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi sancionado nesta quarta-feira o marco civil da internet durante a abertura do Encontro Global sobre o futuro da governança da internet, a NET Mundial, em São Paulo. A nova lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores na rede mundial de computadores no Brasil. Com a nova lei do marco civil da internet, ficam garantidos os direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de conexão e aplicativos na rede mundial de computadores. A lei garante aos internautas brasileiros o direito à privacidade para impedir crimes de espionagem. O marco civil foi sancionado em São Paulo pela presidenta Dilma Rousseff durante o Encontro Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da Internet, o NET Mundial, que surgiu depois das denúncias de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. No Brasil, cidadãos, empresas, representações diplomáticas e a própria presidência da República tiveram suas comunicações interceptadas. Esses fatos são inaceitáveis e continuam sendo inaceitáveis. Eles atentam contra a própria natureza da internet, natureza aberta, plural e livre. Representantes de 91 países discutem aqui no Encontro 188 propostas para melhorar a gestão da rede mundial de computadores com princípios como a liberdade de expressão, a privacidade, os direitos humanos, a diversidade e a inovação. A lei brasileira do marco civil da internet traz a garantia de privacidade para os usuários por meio do sigilo das comunicações, que só pode ser violado por ordem da justiça. As empresas também são obrigadas a manter os registros de conexão sobre sigilo em ambiente seguro por até um ano. Esses dados só podem ser disponibilizados por ordem judicial. Os usuários têm o direito à liberdade de expressão, mas são responsáveis, por exemplo, pelos conteúdos publicados na rede. No caso de conteúdos ofensivos como imagens pornográficas e denudez, as empresas são obrigadas a retirar da rede depois de ordem judicial. Sobre a nova lei, Dilma Rousseff disse que ela garante a neutralidade da rede no Brasil. Ao estabelecer que as empresas de telecomunicação devem tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação, ele, de fato, consagrou a neutralidade da rede. As empresas também não podem bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados. protege a privacidade dos cidadãos, tanto na relação com o governo, quanto nas relações com as empresas que atuam na internet. O criador da World Wide Web, que em tradução livre significa a internet mundial ampliada, o norte-americano Tim Berners-Lee, afirmou que outros países deveriam seguir o exemplo do Brasil. A ideia também é defendida pela sociedade civil que está participando do encontro. É importante, tanto na questão da elaboração do marco civil, como na questão da forma como a gente organiza no Brasil o registro de domínios, através do comitê gestor da internet, é que tem a participação de todos os envolvidos. A gente tem a participação do governo, da comunidade acadêmica, da sociedade civil e do setor empresarial. Pode representar um avanço para a internet que todos nós sonhamos para o mundo inteiro. A internet livre, inclusiva, que respeite a privacidade e que seja acessível por pessoas de diferentes níveis de informação e portadores de deficiência. A nova lei funciona como uma constituição para a internet brasileira. Pode representar a governança, a garantia da democracia, da igualdade para as relações do século XXI. O que temos diante de nós é o desafio de aproveitar os ventos favoráveis para articular nossas diferentes opiniões em favor de um único caminho a seguir. E que este caminho tenha um firme senso de direção, que seja sonoro na afirmação de uma internet livre, neutra e desconcentrada, mas não fragmentada. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que só uma internet livre, aberta e democrática pode ser um patrimônio cultural da humanidade. E apresentou a proposta do Brasil para uma internet global. Os direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. E com a sanção do marco civil da internet, os brasileiros terão garantidos uma série de direitos na web, como mostramos na reportagem. Hoje, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça deu mais detalhes do marco civil e explicou quais os próximos passos após a sanção da nova lei da internet. Em entrevista ao programa Brasil em Pauta, nesta quarta-feira, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça respondeu diversas perguntas feitas por emissoras de rádio de todo o país. Em entrevista ao NBR Notícias, o secretário explicou o que muda na vida do cidadão após a sanção do marco civil da internet. O cidadão brasileiro passa a ter uma proteção maior quando acessar a internet. Sua intimidade, sua privacidade passam a ser mais protegidas, no sentido de que as empresas que prestam serviços na internet terão que guardar as suas informações e somente poderão entregá-las mediante decisão judicial. Significa que o serviço prestado na internet terá que ser de maior qualidade. A qualidade pactuada em contrato terá que ser garantida. Significa que a liberdade do cidadão em acessar o que ele quiser na internet terá que ser garantida e não poderá ser direcionada por interesses políticos ou econômicos. Significa que o cidadão continuará tendo plena liberdade de expressão na internet de modo a que não seja censurado, nem pelo Estado, nem por empresas que prestam serviços na rede. O secretário explicou ainda que algumas regulamentações da nova lei devem ocorrer num curto prazo. E agora, alguns pontos da lei ainda dependem de regulamentação e certamente essa regulamentação será publicada nos próximos dias, seguindo a mesma lógica do marco civil da internet. Ou seja, a lógica de ampliar a proteção do usuário, a lógica de esclarecer quais são as responsabilidades do provedor de conexão, as responsabilidades do provedor de acesso e garantir que a internet continue sendo um espaço democrático, um espaço de liberdade de expressão, um espaço de dinamismo econômico em nosso país. A partir de hoje, as famílias assentadas vão ter a chance de quitar ou renegociar dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Cerca de 86 mil famílias devem ser beneficiadas e o desconto nos juros da dívida pode chegar a 80%. A gente vai saber mais detalhes com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A renegociação das dívidas com o PRONAF pode ser consultada no portal Sala da Cidadania. E sobre esse assunto eu converso agora com Sérgio Rezende, que é coordenador de infraestrutura do INCRA. Coordenador, como é que vai funcionar essa renegociação? Quem pode renegociar essa dívida? Boa noite. Boa noite. A partir de uma medida provisória assinada pela Presidenta em dezembro do ano passado, abriu-se a possibilidade para todas as famílias que assinaram contratos do PRONAF até dezembro de 2010 e que estavam em débito até dezembro de 2013 renegociarem ou liquidarem as suas dívidas. Portanto, até o dia 30 de junho de 2014 elas têm que assinar um termo de adição declarando que elas têm interesse e poderão fazer as suas renegociações até novembro de 2014 e a liquidação até dezembro de 2014. E essa renegociação, como a gente falou, pode ser consultada no portal da Cidadania. Como é que vai funcionar essa Sala da Cidadania, esse portal? Quem que pode acessar? A Sala da Cidadania é um portal lançado pelo INCRA que vai oferecer diversos serviços, uma forma de se aproximar do público da reforma agrária. E dentre esses serviços está a possibilidade das famílias consultarem os seus dados das dívidas e nas salas físicas do portal da Cidadania, renegociar ou liquidar as suas dívidas. Então, ela tem que buscar uma sala física que já está funcionando nas superintendências do INCRA ou em algumas prefeituras que demonstraram interesse em firmar um acordo com o INCRA para que essa sala também seja instalada no município. Qual que é o interesse? A gente estava conversando antes, o interesse do governo é realmente fazer com que a produção continue, realmente permitir que o produtor familiar continue sua produção, renegocie sua dívida e toque para frente o seu negócio. Exato. Especificamente para o público da reforma agrária, nós temos cerca de 230 mil famílias que hoje estão em débito com o Pronaf A e AC. Nós já temos um acordo com o Banco do Brasil, então os dados do Banco do Brasil já estão disponíveis na Sala da Cidadania, isso dá cerca de 75 mil famílias e essas famílias já podem buscar dentro do portal ou nas salas físicas informações para renegociar ou liquidar suas dívidas. Nós estamos em avançado estudo com o BASA, que é o Banco do Amazonas e o Banco do Nordeste, para que também essas famílias que são clientes desses bancos também possam se utilizar desse serviço. Porque até o momento é só o Banco do Brasil, não é isso? E é até 80% da dívida que pode ser perdoada e renegociada? Se ele optar pela liquidação, ele terá um abate de 80% sobre o valor e para renegociação 50%. Muito obrigada, Sérgio Rezende, coordenador de infraestrutura do INCRA. Lembrando que o portal Sala da Cidadania está presente no portal do INCRA, que é o www.incra.gov.br. Renata. O prazo para as instituições de ensino superior enviarem os dados do Censo da Educação Superior foi prorrogado até o dia 15 de maio. O Censo Escolar é um levantamento realizado todos os anos e reúne informações como matrículas, instituições e cursos de graduação. O Censo, que é coordenado pelo INEP, é feito com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. A ideia é fornecer à comunidade acadêmica e à sociedade informações detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior. Mais garantia para que o trabalhador receba o FGTS. Foi lançado hoje um sistema eletrônico capaz de fiscalizar o recolhimento do benefício. A ferramenta deve aumentar em até 200% os recursos recolhidos, além de economizar papel e diminuir a burocracia. Pelo novo modelo, o empregador não precisa comparecer às unidades locais do Ministério do Trabalho e Emprego no caso da verificação de falta de pagamento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Tudo é feito de forma eletrônica. O novo sistema cruza informações de diversos bancos de dados, como os da Caixa Econômica Federal e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As empresas com possíveis irregularidades identificadas pela nova ferramenta vão ser notificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio de carta. Em seguida, elas devem comprovar por e-mail o recolhimento ao FGTS ou apresentar a justificativa para a falta de arrecadação. Esse sistema eletrônico é um complemento à modalidade tradicional de fiscalização, que já é feita por meio de visitas dos auditores do trabalho às empresas. Com essa ação, com a adoção desta modalidade, nós vamos avançar e suprimir e superar essa deficiência em número de auditores fiscais. E vão com isso também modernizar o nosso Ministério, que é a função principal da nossa gestão. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de R$ 94 bilhões foram recolhidos ao FGTS no país em 2013. Desse total, R$ 2,3 bilhões foram arrecadados por meio de ações de fiscalização e notificação das superintendências regionais do trabalho. O novo sistema eletrônico de fiscalização foi testado no ano passado em Minas Gerais, onde foi constatado aumento no recolhimento ao FGTS. Isso resultou em um aumento de cerca de 200% no total de débitos recolhidos sob ação fiscal, mas notificados. Então, nos dá a perspectiva de que esse é um processo que pode resultar num aumento significativo da arrecadação do FGTS que não estavam fazendo os recolhimentos. Para os trabalhadores, o sistema eletrônico é mais uma forma de garantir que essa poupança, mantida obrigatoriamente pelas empresas, esteja disponível em caso de necessidade. É uma situação muito difícil porque a gente trabalha, vem descontado todo mês no contra-cheque, quando a gente precisa, vai lá, não tem nada na conta. Eu acho que é muito bom, vai ajudar as pessoas a ter um benefício quando sair do emprego, pelo menos vai ter um dinheirinho extra para poder fazer alguma coisa. Foi lançado nesta quarta-feira o Portal Único do Comércio Exterior. É uma plataforma digital que vai facilitar o processo de exportação e importação no país. Até 2017, a economia estimada será de 50 bilhões de reais. Comprar e vender produtos de outros países vai ficar mais rápido, transparente e custar menos. O Portal Único do Cisco Max, o Serviço Integrado de Comércio Exterior, vai integrar numa única plataforma digital todos os serviços envolvidos em transações comerciais com outros países. A ideia é simplificar e desburocratizar os procedimentos para empresas e empreendedores que podem exportar e importar. O portal faz parte do Brasil Maior, plano do governo para sustentar o crescimento econômico, que inclui, por exemplo, ações de melhoria da infraestrutura logística, como a concessão de estradas, ferrovias e a melhoria de portos e aeroportos. Com isso, nós queremos simplificar a vida do exportador e do importador, reduzir custos, reduzir a burocracia e agilizar o comércio exterior. Lançado hoje, o portal vai integrar em um prazo de quatro anos sistemas de informação, monitoramento e procedimento de importação e exportação. O usuário precisará inserir os dados na plataforma uma única vez e, então, as informações chegarão a todos os órgãos envolvidos no processo. Já em funcionamento está o serviço de visão integrada, que vai permitir ao usuário o monitoramento de cada etapa da venda ou compra de produtos. Além da Receita Federal, outros 22 órgãos do governo e são envolvidos no desenvolvimento do portal único do comércio exterior. Na primeira etapa, serão incorporados progressivamente serviços para o setor de exportação. Depois de dois anos, o setor de importação começará a ser beneficiado com a plataforma. A integração de dados no portal único do comércio exterior vai eliminar a exigência de cópias de documentos em papel. A meta é que o prazo médio de exportação passe de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Para cada dia que a carga fica em espera até ser despachada, calcula-se um acréscimo de 0,8% do valor da carga sobre o custo total. Com a aceleração do processo, estima-se que até 2017 sejam economizados 50 bilhões de reais. Nós estamos exatamente numa agenda atualizadíssima, estado da arte, do que é ter operações a baixo custo para aumentar a posição já privilegiada do Brasil como um grande player internacional. O número de casos graves de dengue no país e de mortes causadas pela doença caíram no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2013. Em relação às mortes causadas pela dengue, a queda foi de 87%. Já em relação aos casos graves da doença, a redução chegou a 80% na comparação com o mesmo período do ano passado. Diversas ações realizadas pelo Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, contribuíram para a redução dos números da dengue. Em novembro de 2013, o Ministério da Saúde dobrou o recurso adicional, enviado às cidades para melhorar e qualificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da doença. Ao todo, foram repassados mais de 363 milhões de reais. A partir de agora, os hospitais da Rede Pública de Saúde vão oferecer exames de imagem para detecção de alguns tipos de câncer, como o de pulmão e o linfoma. De acordo com o Ministério da Saúde, com o equipamento PET-CT, é possível identificar a doença, saber o tipo e a extensão do tumor e detectar-se a metástase, que é quando o câncer atinge outras regiões do corpo. Em clínicas particulares, o exame feito com o PET-CT custa cerca de 3 mil reais. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de maio. A meta este ano é imunizar 40 milhões de pessoas. A novidade da campanha deste ano é a ampliação da faixa etária infantil. Agora, crianças de seis meses a menores de cinco anos podem tomar a vacina da gripe. Antes eram apenas menores de dois anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a mudança aconteceu porque, em 2013, a taxa de internações de crianças de até cinco anos foi igual à de idosos. Achei muito bom, porque imuniza mais crianças, principalmente as que estão na escola, que pegam gripe na escola, né? Então, achei excelente. Acho importante a gente manter a vacina em dia para passar o inverno tranquilo. Se você já faz a vacina agora, no momento em que nós estivermos de fato no inverno, as pessoas já estarão protegidas contra a influência, né? Pessoas acima de 60 anos também fazem parte do público-alvo da campanha. E eles não perdem tempo. Antes, eu só estava com um tempo de gripe, nossa, eu parava no hospital, eu ficava internada, porque eu tenho bronquite, asmática, e depois dela, melhorei bastante. Vale a pena, sim. Porque é gripe, ninguém quer gripe, né? A gente quer saúde. Além das crianças e idosos, podem receber a vacina trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, pessoas em privação de liberdade e funcionários do sistema prisional. A vacina imuniza contra três tipos de vírus da gripe, H1N1, H3N2 e influenza B. Segundo o Ministério da Saúde, estudos revelam que a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e até 75% a mortalidade por complicações da gripe. Em geral, é uma vacina que a gente tem uma eficácia muito boa, né? Ela tem uma prevenção importante para a gripe e tem uma prevenção muito maior que a questão das doenças subsequentes à gripe, as pneumonia, a sinusite, as otites, que você previne por quê? Porque você também tomou a vacina. A campanha vai até o dia 9 de maio e quase 50 milhões de pessoas em todo o país devem procurar os postos de saúde como esse aqui de Brasília para receber a dose de vacina contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 80% desse público prioritário e o Dia de Mobilização Nacional está marcado para esse sábado, 26 de abril. Copa do Mundo. Há 50 dias do Mundial, o portal da Copa divulgou hoje uma lista de 50 itens com informações de investimentos que o Brasil fez para receber o torneio. São informações que detalham os investimentos feitos em várias áreas para o Brasil receber o Mundial. Desde a construção e reforma das 12 arenas até obras de infraestrutura turística, aeroportos, mobilidade urbana, terminais de passageiros em portos e estrutura em segurança. Tudo o que ficará para a cidade-sede. O detalhamento também mostra o incentivo feito para a qualificação profissional, voluntariado e promoção do artesanato com valorização da cultura nacional. No portal da Copa, é possível também conferir os investimentos feitos em telecomunicações, a geração de empregos em diversos setores e os novos padrões de sustentabilidade nas obras para o Mundial. Agora há pouco, nós falamos sobre o lançamento do Portal Único do Comércio Exterior, que vai facilitar o processo de exportação e importação aqui no Brasil. No lançamento desse portal aqui em Brasília, o ministro da Fazenda comentou os índices de inflação no Brasil. Guido Mantegar afirmou que a inflação deve terminar o ano abaixo do teto da meta, que é de 6,5%. Nós estamos tendo um período de elevação inflacionária, que já estava previsto. Todo ano acontece esse processo, ele é sazonal, portanto, mas tem a ver também com condições meteorológicas. Então, esse ano, nós temos menos chuva e isso fez com que subissem alguns produtos, principalmente hortifruti e grangeiros. Quando você pega a inflação no seu pico, no período mais forte, aí em 12 meses, ela pode até ultrapassar os 6,5%, que é o nosso limite máximo. Só que depois ela diminui, ela arrefece e eu tenho certeza que nós vamos terminar o ano dentro do limite de 6,5%. Não vamos ultrapassar o limite de 6,5%. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.